O que? Morremos É remo! Então quer dizer que quem agora enxerga aqui em Belém é remo? É remo? Aí me ensinaram a fazer assim ó Isso daí é o que? É o que? Não é! Ih gente! Eu to toda enro... 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 O que? Vem falar uma coisa Pode revelar pra gente? Eu não posso falar isso Não, tipo assim ó Eu já fui na Jogo do Rémi e já fui na País Segundo Já fui nos dois jogos ó Então tá vitória de Deus Então ele vai aqui pra abençoar as duas torcidas Com certeza Com certeza E aí agora a gente tem aqui candidatas Cadê? Pra ensinar... Toda enro... Toda enro... Agora temos um candidato Qual é o seu nome? Pedro Pedro E você é a? Wendy A Wendy Só tem vocês dois? Não mais Só tem vocês dois? São tímidos E foi embora Então só vai dançar vocês dois? São tímidos E vocês vão reensinar Pronto, acabou Vai Vai na pouquinha do animal Pouquinha do animal Pouquinha do animal Pouquinha do animal Dada, dentada, 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 dentada e as novinhas passam mal Ha! Ha! O Groguinho tá muito louco O Groguinho tá diferente A novinha lisa na cabeça do cookie O Groguinho suado e todo sorridente Vai O Groguinho tá muito louco O Groguinho tá diferente A novinha lisa na cabeça do cookie O Groguinho suado e todo sorridente O Groguinho tá muito louco 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 O meu pôde não tá em pé, então, ao finalizando a cabeça do povo, eu tô suave, eu tô pensando em frente E o olho doido, olho doido, de impressão, de impressão, pra treze e marroquite, pra treze e marroquite É um teto, reação desagrada, pode enxergar um pouquinho Olha o teu pôde lá e olha, olha o teu pôde não pode crer Aça que ativar se tu tá passando 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 Palmas pra ele, gente! Vocês não tivessem o momento de se subir aqui no palco. Parece um pouco assim. Um pouco assim, eu gostei. Cadorado, vem cá do lado. Oi, boa. Pronto, obrigada, viu gente? Um bom dia pra estela do baile. E aí, você me aproveitou agora quando estiver aqui. Tem só uma música. Eu não tenho a base, eu não tenho a base. Não tenho a base, não tenho a base. Só tem a base. Pode ser de novo. Vocês gostam, gente? Eu amo as canais. Nada a ver, né? Nós tiramos de papão pro Brasil inteiro. Eu amo demais. Pode ser demais. A galera conhece aqui, se não conheço. Não vai. Olha, conta pra elas ouvir. Pra dizer quem tá daqui, elas gostam. Mas os universos ficam loucas. Vizinhos, eu estou te nutricionando. Que me assolê. Imagina então, você dentro do meu carro. Nós dois no escorinho no banco do meu camara. As novinhas ficam loucas. Quando a guarda é ligada. É o golpe da pressão e lenda. Não pode, hein? 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 Tá bom. Ah, gente. Eu vou deixar que eu vou continuar chovendo. Porque eu não trabalhei demais. Mas lá, a gente me pega por tudo. Quem quiser tirar uma boateira comigo, eu vou botar lá no meu barote. Todos tem cuidado, tá bom? Obrigada por tudo. Amém a ter estado com vocês. Ai, é verdade. Gente, uma coisa que eu vou... Não, gente. Para tudo, para o mundo, né? Porque assim, a noite de hoje era das Arábias. E ninguém me falou. Olha a roupa que eu vim. Eu achei grande fã, amigo. É verdade. Então... E era das Arábias. Pode saber a Arbias. Ou as Arbias. Ou as Arbias. Até foi. E daqui a pouco vai ter um show. Das Arbias do Ventre. Pra poder concluir o que tava... O que tava divulgado, né? Que tava deixando. Olha lá. Você vai ir com o seu no traje, aqui. Se acompanha as Arbias. Porque eu fiquei meio desolhante. E nem pra vocês, né? Que ninguém me coloca. Porque eu não tô indo. Então tá bom. Beijo, gente. Obrigada. Valeu, valeu. Tinto vocês também daqui. Vai montar volta a segunda semana. Pense, 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 pense. Pense, pense, pense. Pense, pense. Vamos, segundo, assim. Vai! Mais de lição, não sei o que tem que jogar Seu teu nome é meu, não sei o que tem que jogar Vai! O equipe do crocodilo é um propator Um animal, toca tudo no barco Vem pro bola, então se vira na vagina Vai lá gritar no crocodilo, vai pegar o quê? E nunca vai lutar Então, vem dar de impressão Vai! Toma no pente, dá uma pressa O crocodilo foi ação Vai! Você tem que jogar aqui, elas gostam Ela escolheu, ela fica louca E se o crocodilo te mordendo, fica doida Imagina então, você tem que jogar no meu carro Acabou com o joelho, mas eu tô nessa magia E elas gostam Ela escolheu, ela fica louca E se o crocodilo te mordendo, fica doida Imagina então, você tem que jogar no meu carro Tchau! Tchau, Tchau! Pessoal do Brasil! Toma, 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 toma Pode me copiar, pode me pôr uma zuca Que o poupilho me derruba Pode me copiar, pode me pôr uma zuca Que o poupilho me derruba Ei, partida, agora você tá presa Nas garra do agra, papilha tua cabeça Bebe de montão, arrega muitos pobres, é o ninho O águia se sinta voltado De que é isso, é o rio De que é isso, é o rio Olha o nome, amarece, camota o dia Pode me largar, não toma, não me agra É o piquinho Toma a picada, toma a picada Toma, toma, toma Toma a picada, toma Toma a picada, toma Jeremia, eu vou fazer Viva só